Galera, eu e o Noah tá dando uma voltinha aqui, ó, e ele fica encantado com as crianças, ó, ali, ó, ali tem piscina, aquelas piscinas de brinquedo, né, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, aqui tem um bar, uma piscina, ali é um restaurante, é um restaurante, bem bacana aqui, eu e o Noah tá aproveitando, né Noah? Hum, daqui a pouco a gente vai sentar aqui num cantinho bem rasinho, a Bela tá vendo uma boia pra ele e um bonézinho, e ó, a gente tá lá, ó, lá em cima, lá naqueles, eu não sei como é, acho que tipo pergolado, não sei como é que fala, e a gente tá conhecendo aqui, segunda vez que a gente vem aqui, a gente veio aqui faz uns dois anos mais ou menos, mas o Noah nunca veio, é a primeira vez do Noah, então ele tá encantadão, ó, olhando tudo, e aí, mais tarde a gente vai fazer um tour pro Facebook e pro YouTube e colocar o link aqui pra vocês poder conhecer tudo, né, gato? Não é, gotozão? e aí Obrigado.